Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Suportei meu sofrimento De face mostrada e riso inteiro Se hoje canto, meu lamento Coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca Não, 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 não Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar